Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel, para aqueles que não me conhecem, sou do canal Um Pedacinho do Céu e estou aqui hoje para fazer um vídeo daquele projeto Realizando Sonhos. Ele foi criado pela Luciene do canal Cultivando Sonhos. Ela convidou a Jana e a Jana me convidou. A Jana é do canal Plantas da Jana e mais. Então, se você não conhece nenhum desses dois canais, faça uma visita, você vai amar. Tem plantas lindas. O Jardim da Jana é maravilhoso, é um sonho, é inspirador e ela é uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa que nos transmite uma alegria tão intensa que a gente até se deixa contagiar por essa alegria. E o projeto é o seguinte, a gente vai realizar o sonho de uma pessoa que deseja ter uma planta, porque às vezes a gente tem tantas plantinhas, eu estou aqui no meu viveiro, a gente tem tantas plantinhas repetidas e tem uma pessoa que tem um desejo de ter aquela plantinha. E não nos custa nada realizar este sonho, é maravilhoso a gente poder contribuir para o sonho de alguém. Eu me sinto muito feliz quando eu posso fazer isso, quando eu posso doar uma planta para alguém, quando eu posso realizar um sonho, é maravilhoso. Achei lindo esse projeto, Luciene, achei lindo, lindo, lindo. Então, que nós possamos fazer isso, realizar estes sonhos. E você que está vendo esse vídeo, tem o sonho de ter uma plantinha, deixa nos comentários qual é a planta que você gostaria de ter, aquela que tiver dentro das minhas medidas de possibilidades. Eu vou escolher uma pessoa, ou às vezes mais, vai depender dos comentários, e vou realizar este sonho. Você vai pagar o frete, né? Você que escolheu, que eu escolhi, vai pagar o frete e a gente vai te enviar essa planta. Então, é um projeto lindo, não devemos deixar este projeto acabar. Vamos, eu vou convidar outras pessoas também para dar continuidade, para que a gente possa realizar sonhos. Porque a coisa mais linda que tem nesse mundo é você sentir o seu sonho realizado. Todos nós temos sonho. E enquanto nós estivermos tendo sonhos, nós temos esperança. Porque a esperança, eles dizem que é a última que morre. Mas eu acho que o último que morre é os sonhos. Porque enquanto você tiver sonho, você tem uma perspectiva de vida ainda. Então, vamos sonhar, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Também não só sonhar e sentar, ficar esperando o sonho cair no seu colo, porque não cai nada do céu, assim, de graça. Tudo nós temos que trabalhar, tudo nós temos que dedicar o nosso tempo. Então, vamos sonhar, vamos correr atrás dos nossos sonhos. Eu já tive vários sonhos realizados, assim, a gente está falando mais no âmbito das plantas. Tem tantas plantas que eu sonhei, que eu já consegui. Então, que nós possamos correr atrás dos nossos sonhos. No momento, eu estou muito apaixonada pelas derruguentas. Estou correndo atrás, estou comprando uma aqui, outra ali, procuro num preço mais acessível. E o meu sonho do momento agora é a aurícula. Então, vou correr atrás, vou procurar e vamos fazer isso, realizar os nossos sonhos. Então, eu queria convidar, para dar continuidade a esse projeto, a Diva, do canal Diva Almeida e mais. É minha vizinha aqui de Uberlândia, né? Mora em Uberaba, ela é minha vizinha de Uberlândia. Tem plantas lindíssimas também, tem um coração maravilhoso, uma alegria de viver muito intensa. Então, Diva, sinta-se convidada. E gostaria de convidar também a Jô, do canal Jô Bela Flor. Ela é do Sul, tem plantas lindíssimas, um jardim lindíssimo, um clima totalmente diferente. Então, as plantas ficam diferentes das nossas aqui, onde o meu clima é mais seco, é mais quente. Então, é muito lindo. E gostaria de convidar também o Carlos Alberto, do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. É um amigo do meu coração, um amigo íntimo. Conheço ele, sinto muito privilegiada de poder conhecê-lo. Então, Carlos, vamos realizar esses sonhos. Vamos expandir esse projeto, levar sonhos às pessoas e realizar. E eu agradeço a todos vocês, deixe o seu comentário, deixe o seu curtir. E não vamos deixar esse projeto parar. Projeto lindo, criado pela Luciene. E vamos dar continuidade. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. É um vídeo bem pequeno, né? Só pra falar isso. Não gosto de aparecer, gente. Tô aqui, mas eu não gosto. É só por causa desse projeto, que eu achei ele muito maravilhoso. Então, vamos realizar sonhos. Realize o seu sonho. Corra atrás. Mas, nós vamos realizar um sonho, né? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês.